E esse aí, João? É um café, é aquele morcegão lá que eu falei. Deixa eu mostrar ele. E esse daí, Miguel? Mostra. Estoura aqui, pode? Não! E esse, Miguel? Esse aqui eu peguei e eu vou soltar ele. Aquele que estava rasgado, né? É. 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 o conhecido pifarraia. é. É. Tá. O Senhor, você viu que o ventre está lá para cá? O ventre está para cá aqui, ó. Vão dava lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que você achou dele no alto? Provado? Uhum. O meu fechou ali, Miguel. Já tinha soltado um desse? Não. Já soltei mais. O meu está aprovado. Está aprovado? Está. E o seu, João? Provou? Agora só pode arreglar o outro do João. Pega ali minha carretilha, Miguel. Pega minha carretilha, mano. Vou perder. Vou ter que descarregar. Vai, Miguel. Olha o vento agora. Pode o avô. Tchau. Fui. Vamos fazer o próximo vídeo e erguer na Kelly's lá. O peixinho está voando que o meu irmão não pega. Fui. Fui. Deixa o like e ativa o sininho de notificação. Tchau. Tchau. Tchau.